Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de Inteligência Artificial. Bom, hoje nós vamos falar sobre a criação de modelos no estilo Lora, tá? Aqui nesse site onde você está vendo aqui, CBT AI, é um acervo enorme, gigantesco de modelos, os quais são desenvolvidos pela própria comunidade. Tem uma galera que desenvolve os famosos checkpoints, que são os modelos principais, né? Mas também tem a galera que constrói os modelos Lora, que são como se fosse estilos para os modelos principais. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre os modelos Lora. Existe uma diferença relevante entre os dois, né? Primeiro que esses atuam de forma independente, né? Se você baixar um modelo como checkpoint, você pode gerar as imagens usando apenas esse modelo. Para que um Lora possa funcionar, ele precisa estar associado a um modelo base. Então, se você vir aqui, ó, vou clicar aqui nesse sinalzinho de filtro, você vai ver aqui que eu tenho os tipos de modelos. Então, por exemplo, checkpointing, embedding, hypernetwork e assim vai. E aí tem os Loras, tá? Bom, o tema que nós vamos tratar hoje aqui é sobre os Loras. Como criar um modelo Lora. Bom, para você que talvez nunca tenha criado um modelo, né? Isso pode parecer assim meio doido, meio complexo, coisa para quem entende de programação, etc e tal. Não! Aqui no CVTIA existe uma maneira extremamente simplificada, que até uma criança é capaz de criar um modelo como um Lora, tá? A questão é, quanto trabalho dá para fazer um modelo de qualidade? Bom, a base de um bom modelo é o treinamento. Quanto mais ele for treinado, melhor sairá a qualidade das imagens. Então, por exemplo, um modelo realista, como esse que parece aqui, essa moça, né? É diferente de um modelo mais estilizado, como esse aqui, ó, que tem um estilo cartoon, como o próprio nome diz. Então, assim, ó, esse já tem um aspecto um pouco mais realista, esse é um misto de artístico, né, com realismo, mas você vai ver que normalmente os modelos giram em torno de um padrão, tá? Eles seguem aí ou é realista ou é mais no estilo design. O que a gente gosta de fazer, e é o que eu gosto, né? Falo a gente, mas é no meu caso, eu gosto de fazer modelos de conceito, tá? Que na realidade eu chamo de estilo, né? Por quê? Porque eu gosto, por exemplo, de proporcionar as pessoas a gerar imagens seguindo uma certa característica. Então, vou mostrar para vocês os dois modelos que eu já criei aqui no meu perfil, um deles é esse estilo X-Ray aqui, ó. O nome do modelo que eu criei chama-se X-Ray Art, tá? Esse é o nome que eu dei para ele aí, já tem 704 downloads aqui desse modelo, ou seja, as pessoas estão baixando esse modelo LoRa, né, para executar imagens com essas características de transparência e esqueleto, tá vendo? É como se fosse um raio X, ó. Tá? Então, para construir um modelo como esse, né, você precisa ter um acervo de imagens básico e é aí que começa o grande desafio. Então, como que eu vou encontrar imagens, né, para poder compor um modelo, certo? O que a gente chama de imagens para compor um modelo, ela recebe o nome de dataset. É como se fosse um banco de dados de imagens, onde você vai usar como referência para que o seu modelo aprenda, né, ele seja treinado para que ele consiga entender o conceito que você quer passar na criação do modelo. Então, quando eu construí esse modelo aqui, eu procurei obter várias imagens com esse perfil de transparência e esqueletos, para que quando alguém fosse usar esse modelo, ele conseguisse com qualquer variação diferente das imagens que eu gerei, que eu usei. Na época, eu me recordo, aproximadamente eram 60 imagens desse estilo que eu gerei e foi suficiente para que esse modelo funcionasse razoavelmente bem, fora daqui. Então, por exemplo, aqui dentro do Civit AI, as pessoas também podem gerar imagens usando os modelos, tá? Mas, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês, onde eu gerei modelos aqui, né, aliás, gerei imagens usando esse modelo aí, quer ver? Eu abri aqui meu Image Browser dentro do Automatic 1111 e mostrar aqui algumas imagens que eu trabalhei com aquele modelo X-Ray, que já está aqui baixado e instalado dentro do meu Auto Automatic 1111. Quer ver? Eu vou navegar um pouco aqui nas páginas das imagens e para mostrar para vocês algumas imagens que eu usei aquele modelo. Olha só, só para te dar uma ideia, aqui tem um modelo de fogo, deixa eu ver se eu acho uma sequência aqui. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, eu usei aquele modelo X-Ray, como você pode ver aqui, ó, é Lora, eu usei dois, tá? Na realidade, eu usei o Lora X-Ray e também usei o Lora Faces of Fire. É uma mistura dos dois aqui. No caso, você pode perceber que o X-Ray está funcionando aqui. Essa outra imagem aqui, ó, foi também gerada usando o X-Ray. Aí, ó, você pode gerar várias imagens com efeito do X-Ray, tá certo? Então, isso você faz o quê? Você baixa, né, esse modelo e utiliza aqui dentro do seu automatic 1111, ó, essa abinha Lora aqui é onde eu salvei o meu modelo X-Ray e também salvei o Faces of Fire, que é o meu outro modelo que está lá também no Civic AI. Então, agora que eu mostrei para você os dois modelos que eu tenho criados aqui, né, um se chama X-Ray Art e o outro Faces of Fire, agora nós queremos criar um novo, um terceiro modelo e eu vou caminhar no passo a passo aqui com você, para você entender como que faz, como que tudo começa. Bom, como eu falei, eu preciso ter um acervo de imagens. Assim, acima de cinquenta imagens, assim, já fica bem suportado, tá, o modelo. Tem gente que faz com bem menos até, cria um Lora com vinte imagens e tal, mas eu recomendo que faça com acima de cinquenta, tá? Eu já criei o meu dataset, eu vou mostrar para vocês aqui o meu dataset, onde ele está, vê só. Aqui está o dataset que eu criei, né? Você pode ver, ó, são cem imagens, eu dei o nome para cada uma delas. Esse nome terá que ser repetido na hora que você fizer o upload dessas imagens para dentro da plataforma do Civic AI. Qual que é a fazer esse tipo de modelo? Fazer esse estilo silhueta de imagens, tá? Onde você só vê a silhueta dos personagens em branco e preto. A ideia é essa, tá? Um tanto quanto estilizado, enfim, para que você tenha os vários temas aí que foram abordados. Aqui você vai encontrar tipos de dança, animais, locais, né? Tem variações aqui, esportes. Eu procurei cobrir um pouco, né? Mapas e objetos aleatórios, né? Pessoas, para tentar cobrir dentro dessas cem imagens a possibilidade das pessoas gerarem imagens a partir desse modelo. Esse modelo, ele é muito legal. A ideia é que ele seja um modelo muito utilizado. Por quê? Veja só, vou dar alguns exemplos de imagens que eu já andei aqui brincando. A partir de uma imagem de duas dimensões, de duas cores, né? Em branco e preto, só para você ver como fica bonito quando você utiliza uma imagem dessas. Quer ver? Deixa eu navegar aqui para os testes que eu andei fazendo com imagens de duas dimensões. Quer ver? Ó, isso daqui, ó, por exemplo, é fruto de uma imagem de duas dimensões. Essas imagens que estão sendo geradas aqui, elas nasceram de uma imagem de duas dimensões. E aí, depois, você mistura, né? Dentro do Estevo Diffusion, as imagens de duas dimensões e saem imagens maravilhosas a partir daquelas imagens, tá? É muito legal. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Muito da hora, né? E eu já mostrei em vídeo anterior aqui que essas imagens são derivadas das imagens de duas dimensões. Esse gato, por exemplo, nasceu desse gato aqui, que é uma imagem de duas dimensões. Então, assim, após você ter a sua imagem, né, de duas dimensões construída, né, você passa a utilizar essas imagens como base para fazer outras imagens mais sofisticadas, usando comandos dentro do Automatic Lemon 11, tá certo? Mas aonde eu vou obter as minhas imagens base, as imagens branco e preto, eu vou te dar algumas alternativas. A primeira delas é na própria internet. Então, você pode procurar aí por imagens click art, coisa do tipo, ou se não, você coloca assim, ó... Silhouette, alguma coisa assim, ou silhuetas em português, pode ser, e ele vai sair imagens assim de silhuetas, ó... as quais você pode ir formando o seu dataset. Sempre lembrando que as imagens têm que estar livres para serem utilizadas. Essa é uma das alternativas. Mas para você não correr risco de direitos autorais, a gente tem os outros planos, né, outras opções aqui. Uma das opções é o próprio stable diffusion, tá? Aqui dentro do stable diffusion, você pode, através de alguns comandos, gerar imagens como essas aqui. Então, você vai dando os comandos e vai saindo imagenzinhas em duas dimensões e você escolhe aquelas que se adequam mais, tá? Algumas não saem tão legais, né, mas muitas delas dá para aproveitar como imagens de duas dimensões para formar o seu dataset. Isso aqui no próprio stable diffusion, ou seja, essas imagens são suas, ninguém vai reivindicar direito autoral de uma imagem gerada única, né, pela inteligência artificial. Uma outra alternativa é ainda dentro do stable diffusion, porém site específico, como é o Playground AI, um site que permite você gerar mil imagens por dia, tá? Então, você vai lá, escolhe o melhor modelo, também a base, né, o modelo base e também o estilo. No caso, eu escolhi o stable diffusion Excel dentro do Playground e esse padrão aqui, né, esse filtro, dentro de vários filtros eu escolhi esse e coloquei um prompt mais ou menos assim, baseball, vou trocar aqui para basketball, vamos ver aqui se sai alguma coisa bacana. E aqui você pode escolher uma, duas ou até quatro imagens, vou colocar duas aqui e vou gerar. O ideal é você soltar quatro imagens, porque normalmente entre quatro imagens tem a grande chance de uma delas ser aproveitada. Lembrando que você não precisa fazer o seu dataset tudo de uma vez só. Eu costumo levar até uma semana até construir o meu dataset. Eu coleto 10, 15 imagens num dia, depois eu coleto mais 10, 15, por quê? Você acaba gerando, às vezes, umas 200 imagens para você escolher 15, tá? Então, não tenha pressa, desespero aí de gerar a imagem, ó. Tá vendo, ó, essa aqui, essas duas, né, que saíram ali, ó, seriam alternativas para o meu dataset. Um jogador de basquete e aqui um monte de bolas de basquete. Ou seja, é o que a inteligência artificial interpreta quando você coloca basquetebol. Você pode jogar, sim, alguma coisa mais específica. Playing... Player playing basketball. Ou simplesmente playing basketball. Vou dar mais uma geração de mais duas para ver se eles focam aqui. Aqui, na realidade, vai gerar só uma. É... Se ele consegue gerar aqui um jogador de basquete durante o jogo. Assim como saiu essa aqui, né, vamos ver se sai mais uma. E assim, conforme o prompt que você dá, né, você obtém uma imagem legal. Não esquece, ó, no caso saiu aqui, ó, um jogador de basquete, tá vendo ali? Poderia ser utilizado, apesar de ele não é uma silhueta, né, é um jogador mesmo que tá aparecendo. A única coisa que ele tá em black and white. Por que que é um pouco mais difícil de gerar, né, inteligência artificial do stable diffusion? Porque, por mais que você coloque um prompt, insista com ele, como eu fiz, né, uma silhueta em preto, ó. Seja 2D, eles tendem a variar muito as imagens que eles geram, tá. Às vezes dá certo, como é o caso dessa, mas nem sempre, como é o caso dessa que acabei de gerar agora. Por isso que a gente gera de 4 em 4 pra ver se uma delas aproveita. E nesse caso, eu ficaria dessas 3 últimas que eu tiveria, eu ficaria com essa aqui pro meu dataset, tá. Não é muito complicado montar o seu dataset via gerações de imagens no stable diffusion, não. Mas eu recomendo a você que utilize o DAWY3. É, o DAWY3, ele fica disponível gratuitamente pra ser gerado em imagens no Microsoft Bing. Ele, se você vai nesse link, eu vou deixar esse link pra você na descrição, tem uma opção que é criar, tá vendo aqui, ó. Criar. Aí ele cai nessa página e aí aqui, ó, ele oferece diariamente 15 créditos pra você, os quais vão ter 15 gerações, né, no mesmo dia. Bem rápidas. Agora, quando acabam os 15 créditos, você ainda consegue continuar utilizando, só que você vai aguardar um pouquinho o resultado da imagem sair. Dependendo do horário, ela pode sair em 30 segundos ou até 5 minutos e eu já vi situações em ficar 10 minutos aguardando pra sair uma imagem. Então, varia, tá, mas em geral é de 1 a 5 minutos após acabar os créditos. Agora, enquanto você tem crédito, que você recebe 15 todos os dias, você consegue gerar aí até 60 imagens. E a grande vantagem do DAWY3 é que o tiro é certeiro, tá. Se eu colocar um prompt mais ou menos igual a esse aqui, eu vou pegar o prompt que eu usei aqui. Nem precisa todas essas características, tá. Eu vou colocar aqui só pra fazer um teste com você. Não precisa esse reforço aqui que eu costumo colocar, ó. Colocar 1.2, não precisa nada disso aqui no DAWY3, tá. É uma ferramenta extremamente bem treinada, tá. Colocar muito treinado, tá. Tirar essa parte aqui, ó. Deixar só silhueta. Tire-se essas numerações aqui só são úteis no Esteban Diffusion, tá. Aqui a gente pode deixar o 2D e tira essas numerações. Pronto. Então, você tá vendo aqui, ó. Player, playing basketball. White background, que tá dizendo que o fundo é branco. Ainda reforcei aqui clean background. Nem precisa, tá. Vou tirar esse clean background. Deixa só white background. Silhouette e 2D. Vamos ver o que a gente consegue aqui numa geração no DAWY3. Como eu falei, o DAWY3 é uma ferramenta extremamente bem treinada. Tem respostas precisas aos prompts que a gente faz, tá. Olha só. Quantas opções eu já tenho numa única geração, tá. Tem uma aqui com defeitos, três pernas. Mas olha, essa daqui já aproveitaria, essa daqui aproveitaria. Isso aqui, de fato, é uma silhueta. Tá vendo? Essas são silhuetas mesmo. A única desvantagem aqui é que ele só gera imagens de 1024x1024, ou seja, quadradas. Mas são 1024x1024, imagens de alta qualidade, tá. Então, é muito legal. E tudo que você põe, você aproveita, tá. Não tem erro. É isso aí. Vou colocar um reforço aqui só. Black and white. Porque saiu um sinalzinho vermelho ali. Talvez por falta dessa indicação. E vou trocar aqui. Não precisa nem escrever. Player. Vou colocar playing football. Vamos ver o que sai aqui. E enquanto você tem esses créditos, é esse tempo rápido aqui que ele tá gerando a imagem, tá. Depois que acabaram os créditos, você vai ter que ver o tempo de espera aí. Tá vendo aí, ó. Muito legal, né. Tudo silhuetas, tá vendo. Várias dessas imagens você poderia ser aproveitada no seu dataset. Ou seja, uma única geração já te dá uma imagem, pelo menos, garantida no tema que você escolheu, tá. Então, a melhor opção pra mim na montagem de datasets, seja qual for o estilo, é usar o da WeTree, tá. Então, você monta o seu dataset, faz como eu fiz aqui. A propósito, esse dataset que eu construí aqui todinho, essas imagens foram geradas pelo da WeTree. E aí, uma vez que você encontra o caminho, né, da geração, é só repetir, mudando apenas o motivo, né, o estilo, o que você quer que saia na imagem. Mudando apenas uma palavra, o resto, tudo fica ali perfeito, tá. E você tem o seu dataset. Agora, eu vou fazer aqui uma breve introdução aqui de como que entra aqui pra fazer a criação do modelo, tá. Então, você vem aqui, ó, vamos no CVTI. Aqui, você vai nesses números, nessa contagem numérica aqui. Quando você se cadastra, eu vou deixar um link aqui pra você se cadastrar no CVTI. E aí, se você for pelo meu link, você já vai ganhar 500 créditos desse aqui, tá. Que eles chamam de bus, né. E você vai ganhar só de usar o link que eu vou te passar, tá. Então, você vai entrar, você vai ter 500 bus pra você utilizar. E um treinamento precisa, sim, de 500 bus. Você vai consumi-los só, todinhos no seu treinamento, tá. Pode usar sem dó, porque depois você vai ganhar mais. Então, vamos lá. Descendo aqui nessa página, uma vez selecionado, você tem um gráfico. Ele mostra como que são ganhos os prêmios, né, que você vai juntando pontinhos. Desde quando eu comecei, eu já ganhei 1.800 pontos. Por isso que eu já gastei 1.000 desses pontos criando modelos, tá. Já criei dois modelos e agora tenho mais 805. Esses 805, eu vou gastar 500 pra fazer um modelo agora aqui com vocês. Vamos lá. É aqui embaixo, ó. Como consumir os seus bus. Você pode ajudar os outros artistas, entre outras coisas aqui, até fazer shopping. Pode fazer ali também. Mas nós vamos é treinar. Então, clica aqui, Training Now. E aí, quando começa o treinamento, ele pede pra você selecionar um estilo que você quer. O que você quer fazer? Você quer fazer um conceito, que é objetos, vestuário, anatomia, poses. Ou você quer um estilo, que é um período de tempo, um estilo, um visual geral, uma coisa assim, né. Um general look, ou seja, uma vista genérica, um sentimento, ou simplesmente um caractere, né. O pessoal faz muito caractere aqui. Eu já não curto tanto essa parte de fazer caracteres. Eu sou mais ou estilo ou conceito, tá. Dessa vez, vou clicar aqui em conceito, porque eu quero fazer aquele estilo branco e preto. Eu falo estilo, né. Mas não vou clicar em estilo dessa vez. Meus outros dois modelos eu usei como estilo. Agora eu vou usar como conceito, tá. Então, eu vou clicar aqui. Escolhido. E agora você dá um nome para o seu modelo, tá. Eu vou chamar ele de... Dá um nome bem... Bem legal aqui, ó. Fun Silhouette. É importante você escrever corretamente o nome, né, para não ter que refazer esse nome, tá. Então, eu escrevi aqui, ó. Fun Silhouette, que é do inglês. Se você não sabe escrever em inglês, né, você escreve alguma coisa assim, ó. Silhueta divertida, vamos dizer assim. E aí, ó. Funny Silhouette. Eu vou escrever Funny Silhouette, ok. Dessa forma aí, assim. Silhouette. Você vem aqui, copia. E vem aqui novamente, volta lá no CVT AI e troca, né, o nome que você estava escrevendo para escrever bonitinho em inglês aqui. Aí, beleza. Deu nome para o modelo, dá um next. E o próximo passo é subir os arquivos que você tem no seu dataset. Então, clique assim aqui, ó. E aí, você vai selecionar os seus modelos. Então, eu vou pegar aqui Silhouette, pegar todas as 100. Abrir. E elas vão carregar aqui. Todas as nossas imagens estão aí. Agora, o próximo passo, que você não vai precisar acompanhar comigo todo ele, né. É dar nome a cada um desses, dessas imagens aqui. Eu costumo utilizar o mesmo nome que eu dei nas imagens, tá. E aí, você tem que renomeá-las aqui para ficar tudo certinho, tá bom. Então, eu vou fazer isso e depois eu retorno aqui para a sequência do vídeo. Bom, depois de nomear todas as imagens, né. São 101 imagens. Eu nomeei todas elas, dando nomes para cada uma. Você confirma que você tem os direitos dessas imagens. Então, eu coloco aqui, ó. Eu own the rights of all these images, ok. Só coloco assim. Porque as imagens foram todas geradas por você, se for por inteligência artificial. Se for imagens que você capturou da internet, tenha cuidado aí de ver o uso correto das imagens, tá bom. Aqui, você dá um next. Vamos ver o próximo passo que ele faz. E aí, ele já dá um resuminho aqui, ó. O nome, o estilo, né. Que é concept, quantidade de imagens capturadas e tudo mais. E aí, agora, você vai dar um submit, tá. Para que as imagens sejam revisadas. Você aperta submit. A base model must be chosen. Ah, sim. Você tem que escolher um dos estilos aqui, ó. Vou escolher um standard SD 1.5 aqui, ok. E aí, você vai, ó. Quando eu submit, vai consumir 500 dos meus 805 modelos. Deixa eu ver o que que tem aqui. Advanced Training Set. Se você quiser, você mexe nesses parâmetros aqui. Mas eu aconselho deixar do jeito que tá. Tudo aí, sem precisar mexer em nada, tá bom. Então, segue a vida. Submite. Ele vai dizer que vai consumir 500. Você confirma. E aí, os seus 500 bus forem embora aqui nesse treinamento. Bom. É... Agora, ele vai ficar aqui, ó. Num... Num período, né. De... Submissão. Às vezes, em 20, 30 minutos, já fica disponível o seu modelo, tá. Então, você deixa ele aí durante algum tempo. Eles dão um alerta aqui que algumas... Em alguns casos aqui, o modelo não consegue ser processado por alguma razão. E se isso acontecer, em 24 horas, eles devolvem os seus pontos todos que você usou. Por enquanto, aqui tá dizendo que não tem nenhuma informação perdida, tá. Tá dizendo que tá tudo ok. Então, vamos deixar aí. Quando ele liberar o modelo, ele vai mudar o status aqui para um checkzinho aqui de gente que tá disponível, tá bom. Então, vamos deixar aí ele pensar um pouquinho. E aí, só para você saber, né. Depois desse... Desse uso, você vai poder fazer o download do modelo e usar aqui, por exemplo, dentro do Stable Diffusion. Como é o meu caso aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Como eu já tinha mostrado na realidade ali, ó. Os meus modelos sendo usados aqui, ó. Para quem não sabe, né. Você baixa esses modelos e salva eles na pasta onde você instalou o Stable Diffusion. No meu caso, é o A1111. Aí, tem uma... Dentro da pasta A1111, eu tenho Stable Diffusion, WebUI. E dentro de WebUI, vai encontrar uma pasta chamada Modelos e uma outra pasta chamada Lora, embaixo de Models. Aqui, você salva o modelo que você for fazer o download, tá. Então, eu recomendo que você faça aí o download de alguns modelos. Inclusive, eu sugiro que você baixe o meu modelo, né. Que está aqui no Civic AI, ó. Deixa eu ver se eu consigo navegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou abrir uma outra aba aqui, ó. Vou entrar aqui. Vou mostrar o meu perfil. Então, assim, ó. Eu gostaria muito que você baixasse, né. Os meus modelos, o X-Ray Art. Procura aí, aqui na busca, ó. Por esse nome, quando você entrar no Civic AI. E o Faces of Fire. Faça aí os seus testes. Tenta gerar aqui mesmo, dentro do Civic AI aqui, imagens usando os modelos aqui do Tio do Ilmo, né. Pra mim ver se tá legal aí suas gerações. Eu dou uma curtida nas suas imagens, tá bom. Então, é isso. Por enquanto, vamos aguardar aí o resultado, tá. da nossa geração. E assim que ele ficar pronto, ele vai aparecer aqui junto com os demais. É possível que ao término daquele processo, você tem que acrescentar alguns detalhes. Vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui já não permite mais editar esses modelos que já estão consagrados aqui. É. Não tá permitindo aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Tem Edit, ó. Se você tiver querendo fazer alguma alteração, ó. Edit Mode Edit. Com certeza. A qualquer momento, você pode entrar, trocar o nome do modelo. O tipo não, que o tipo já é pré-definido. Você pode mudar de categoria, se quiser. Acrescentar tags, que é o que eu vou fazer assim que o meu modelo for liberado. E escrever um texto sobre o seu modelo, tá. Então, assim que ele for liberado, não esqueça de escrever dicas, orientações, para que os usuários possam utilizar o seu modelo aí e fazer o download, tá. E aí você dá uma dica de como construir um prompt para ele ficar legal, né. Procure escrever. Se baseia aí nas outras pessoas que estão hospedando modelos aqui no City AI. Se inspire neles e faça o seu também, as suas edições, tá bom. É mais ou menos por aí. E aí eu vou aguardar aqui, ó. Quando esse status aqui está como Submitted, a hora que ele estiver liberadão aqui, aí eu vou testar esse modelo aqui nas minhas gerações, tá bom. Ele pode levar ou apenas algumas horas, ou alguns minutos, ou pode levar um dia aqui para ficar liberado, tá. Então, você fica tranquilo, solta o bicho aí, deixa ele aí, esquece dele, vai fazer outra coisa, tá bom. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu. E aí